O balanço geral nos bairros mais uma vez foi sucesso total. O povo compareceu em peso na praça do bairro São João, em Anápolis, para participar da grande festa. Muitos serviços com nossos parceiros e mais uma edição do Prefeitura em Ação. Várias atrações musicais levantaram a galera. E teve também dois super prêmios. O presentão da construção Irmão Soares... Vai com certeza poder reformar. A gente tem os equipamentos lá para portadores dessas cidades especiais. Vamos te ajudar sim. Parabéns e que Deus te abençoe. E um ano de compras grátis no supermercado Estático. E agora a gente veio aqui na loja para conhecer a sortuda ganhadora do presentão da construção Irmão Soares. É a dona Maria Badia. Tudo bem? Tudo bem. Veio aqui para escolher os materiais. O que a senhora está pensando em fazer com esse presentão da Irmão Soares? Vou dar um jeito na minha casa. Reformar o banheiro, cozinha, quarto. A felicidade é muito grande? Muito grande mesmo. Eu estava precisando mesmo. Vem cá, vamos entrando aqui na loja. Parece que já tem um vendedor aqui. Como é o nome do senhor? Leônidas. O Leônidas é o vendedor. Dona Maria Badia, conta para a gente aí o que a senhora vai olhar primeiro. O que a senhora quer ver aqui na loja? Eu quero olhar a cerâmica para pôr na cozinha, o jogo de banheiro para trocar, porque os meus estão ruins. A prioridade hoje lá é um banheiro. Banheiro. A prioridade é um banheiro para uma filha especial que eu tenho. Dona Maria Badia ficou feliz da vida. Agora a gente vai sair aqui da Irmão Soares para ir conhecer nossa outra ganhadora, também moradora aqui de Anápolis. A sortuda que vai ter um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Bora lá! Um ano de compras grátis. A ganhadora é a Edilene. Tudo bem, Edilene? Tudo bem. Felicidade? Muito. E como é que é na hora de fazer as compras? Consome boa parte do orçamento? Sim, consome. É muita roupa para lavar, é muito almoço, muita janta. Como é que é? Tem que limpar a casa, produtos de limpeza, essa questão toda, né? Toda, tudo que inclui casa, comida, de tudo. E aí a senhora chegou lá no dia do Balanço Geral nos bairros, lá na praça do bairro São João, preencheu o cupom, achou que ganharia? Sim, eu estava crendo que eu ia ganhar esse prêmio. Mas falou para alguém e falou, acho que eu vou ganhar ou não? Falei. Falou mesmo? Falei. E aí quando anunciou o nome da senhora, o que a senhora sentiu? Eu senti aquela emoção, né? Que a gente sente. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. Eu sei que eu saí correndo igual a doida no meio do povo lá atrás, gritando. Eu ganhei, foi eu que ganhei. Saí correndo. Mas agora eles vão acreditar, porque meu amigo Gilson está aqui, ó. Gilson, o que é isso aqui que você está na sua mão agora para entregar para a Edilene? Olha, é o seguinte, esse cartão aqui, ó, ele vale para você e para a sua família um ano de supermercado grátis. Você vai com esse cartão vir aqui todo mês e escolher tudo que você precisa para a sua casa aqui no supermercado Tático. E ela pode buscar em qualquer uma das lojas. São seis lojas aqui na Grande Goiânia, a que for melhor para ela. Ela pode vir aqui e fazer as compras. E mês que vem tem mais balanço geral nos bairros. É a Record TV Goiás junto com a comunidade.